E bem pessoal, hoje estou aqui para um vídeo diferente, um vídeo um bocado triste para vocês, mas um vídeo ainda vou revelar uma coisa que, se calar vocês não estavam à espera, e é bom acabar com o meu canal. Muitos perguntam porque e o canal estava a crescer tão bem e tudo, e eu tenho que vos dizer uma cena. Não, já chega, já chega. Vamos agora passar ao assunto de vídeo pessoal, peço desculpa para quem já estava aí a ter ataques de coração, para quem curte mesmo os meus vídeos, mas já estou a trollar, felizmente. Até porque eu tenho tido cada vez mais motivação para gravar e cada vez mais vontade, mas já vamos passar ao assunto de vídeo 2. Hoje não vai haver gameplay pessoal, hoje não vai haver, não, nem gameplay, nem gameplay comentado, não vai haver gameplay nenhum, vocês estão a ver isto com fundo de uma imagem qualquer, acabou aí de fazer para aí. E já, porque pessoal, eu gravei já, para aí uns, no mínimo 10 vídeos, posso garantir isso pessoal, no mínimo, e nenhum deles ficou bem. Não foi o comentário, não foi nada disso. Nos primeiros o Action gravava o som até meio, depois não gravava o som, depois gravei com o Fraps, não consegui meter o som mais alto, basicamente não consigo nivelar o som do jogo com o som, porque o Fraps não grava as duas cenas em separado. Depois consegui resolver o Action, voltei a tentar gravar com o Action, ficou outra vez mal. Depois quando pensava que tinha mesmo resolvido o Action, voltei a gravar com o Action, ficou outra vez mal. Pensei que era alguma coisa no Sony Vegas, reinstalei o meu Sony Vegas, não deu em nada, ficou outra vez mal. E depois quando descobri que no Action consegui meter a gravar o som numa tecla que é o F9, o F10, e o vídeo noutra tecla que é o F9, em separado, tipo, como se não fosse a mesma cena, como se não fosse a mesma gameplay ou assim, aí eu pensei que tinha resolvido pessoal, e gravei o meu último vídeo que ficou épico. Todos estes vídeos eu estou a falar de 20 minutos, portanto façam as contas, foi mais de uma hora perdida, eu já gravei, foi duas horas por aí, duas ou mais. Pronto, duas horas perdidas a tentar gravar e não consegui. Houve muitos vídeos que ficaram mesmo épicos, eu gravei Skywars, gravei um mod naquele servidor dos dragões que eu não me lembro agora, que é tipo... também de fight, que estava épico. Pessoal, eu não tenho maneira de trazer mais vídeos hoje, não tenho tempo para gravar, já estou a gravar isto à noite, e eu já nem devia estar a falar, por causa da minha família não curte muito que eu gravo à noite, eu só tenho que respeitar isso, eles apoiam-me, não é? Portanto eu tenho que respeitar isso. Portanto eu nem era para fazer vídeo nenhum a explicar, mas eu sinto necessidade de vos explicar o que aconteceu, porque eu tinha-me comprometido a meter vídeos todos os dias e tenho feito essa missão bem, acho eu, e acho que vocês também vão compreender o meu lado e o que aconteceu. Mas já, amanhã em princípio tudo já deve voltar ao normal, já deve haver gameplay normal, não sei de que, não sei se Minecraft, de LOL, de FIFA... FIFA em princípio eu já não vou pôr, eu disse no vídeo de FIFA que já não devia pôr mais, porque já saiu o 14. Mas é isso pessoal, espero que tenham compreendido e muito obrigado pelo vosso apoio. Eu não me quero alongar mais, porque também ainda tenho de renderizar este vídeo hoje, não é? Como eu já disse, são 10 e tal. E é isso pessoal, se quiserem dar um apoio deixem um like na meme, se acharem que eu sou um nabo do caralho e que a culpa é toda minha deixem um dislike, mas isso não vai afetar nada, não é? Deixem aí comentários a dizer, ultimamente fazes bem em ter pelo menos posto este aviso ou assim, ou não fazes bem em não ter este posto porque nós não queremos saber, só queremos saber os vídeos, não é? Também podem dizer isso. E é isso, também comentem essas cenas todas, vocês já sabem, deixem sugestões e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm a stone nigga